A água é a fonte da nossa vida. A água é a terra, a base do nosso firmamento, fogo, a potência do nosso meio, ar, a pureza e a nossa sobrevivência. Memanus, o quinto elemento que determina a nossa existência. E a nossa existência é feita de momentos, momentos únicos. Preserva. Cuida. Protege. Salva. Vive cada um deles e valoriza os melhores momentos da tua vida. Cada um tem a sua. Mas cada vida, cada vida é única. Sente cada instante com a máxima intensidade. Eternamente. Nemanus, Nemanus, Nemanus. Tchau. 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 Potência máxima 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 A vontade de ser seu Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa Eu dou, ai eu dou A vontade no peito naquele momento Falou, ai falou Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Olha, bem-vindos ao maior live stream de sempre Alô, amaldade! Hoje vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer Que nasceu A vontade Sem ser Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa A vontade no peito naquele momento Falou, ai falou Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Achas que a festa lá em casa já está a começar? Ou acho que está tudo ao rumo já? Tens a certeza? Certeza, absoluta Queres ouvir do lado de cá? Eu adorava estar no lado a ouvir Adorava, adorava, adorava Bora, volta! Bora lá, bora lá! Bora, bora! Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Sinto falta dela Boa, boa! Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende de onde estiverem a ver, não é? É mesmo, estamos em direto para todo o mundo neste preciso momento E é um privilégio poder estar com todos vocês desse lado Quer estejam em casa ou se calhar até não Se calhar até não, se calhar estão no carro a passear e estão a ver Este concerto pode ser visto em qualquer sítio Qualquer lado Temos muito para vos contar durante este espetáculo Esperamos que se divirtam muito Estamos a apresentar aquela que será a turné 2021 2022, o regresso às grandes turnés O grande regresso, não é? Portanto, divirtam-se e aproveitem ao máximo Esta toda a gente conhece Ai! Ai o é? Ai o é? Vamos a isso Olha Com toda a vossa energia, onde quer que estejam Aproveitem ao máximo o Black Strip dos Gémanos Divirtam-se Perguntei à lua por ela para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci Desde que ela foi o meu par Como o sol que a noite escondeu Eu procuro o seu amor Ai o é? Ai o é? Que me roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aromas secretos, charme e sedução Morena gostoso Morena gostosa Por atentação Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai o é? Por causa dela Ai o é? Perco a cabeça Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai o é? Por causa dela Ai o é? Perco a cabeça Segura Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci Desde que ela foi o meu par Como o sol que a noite escondeu Eu procuro o seu amor Ai o é? Que me roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aromas secretos, charme e sedução Morena gostosa Por atentação Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai o é? Por causa dela Ai o é? Perto a cabeça Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai o é? Por causa dela Ai o é? Perto a cabeça Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai o é? No roça-roça Ai o é? No esfrega-esfrega Ai ué, por causa dela Ai ué, no raça-raça Ai ué, no esfrega-esfrega Ai ué, por causa dela Ai ué, perco a cabeça Ai ué, no raça-raça Ai ué, no esfrega-esfrega Ai ué, por causa dela Ai ué, perco a cabeça Boa, boa Muitas têm sido as pessoas que nos têm mandado mensagens ao longo destes últimos meses A perguntar como seria o maior live stream sempre dos Némonos Resposta dada está aqui Tem que ver? Não foi nada de dizer que ia ser mais clássico Que ia ser mais parado, que ia ser mais acústico Os Némonos mais clássicos não estou a imaginar muito bem Vai ser rigorosamente igual a um concerto ao vivo E uma equipa fantástica que se juntou para fazer este live stream Mas daqui a bocadinho já vamos falar sobre isso Pode ser? Vamos lá então Agora olha, um cachupa com barival Cachupa é aquela música, será que gostam lá em casa dessa? Não sei Não tenho a menor dúvida Vamos lá ver então Bora, bora, bora Dane no funana Dane, dane Escolhe o teu parque hoje aqui à festa Quem não tiver também dança esta No funana ninguém leva a mal Misturar a caçupa com um birimbá Entra na onda, dança da raça Faz-se explodir no ritmo crioula Mexe e aquece, mistoça lá Solta a loucura e bate na palma da mão E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê Espetáculo Escolhe o teu parque hoje aqui à festa Quem não tiver também dança esta No funana ninguém leva a mal É só misturar a caçupa com um birimbá Entra na onda, dança da raça Faz-se explodir no ritmo crioula Mexe e aquece, mistoça lá Vamos juntos Solta a loucura e bate na palma da mão E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê É a altura de meter os braços lá em cima Toda a gente lá em casa Toda a gente tem de bater a palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Um, dois, um, dois, três E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê E quando toca o funana Vamos gritar Uê, lê, lê Braços no ar Xa, lalá Ai, ai, uê Xa Fabulosa Fabulosa noite Fabuloso dia Eu não sei muito bem como é que é dizer Para nós é uma fabulosa tarde Foi espetacular hoje Final de tarde, noite Todo dia Todo dia Tem sido um dia incansável O nosso maior agradecimento vai para toda a equipa Que vocês veem E é que vocês não veem que está por trás do palco Que eles estão com uma cara super animada Parece que estamos no Vindarador hoje Só não estão com mais má cara Porque fartaram-se comer os nemanos É verdade Fartaram-se comer bolos dos nemanos Os pastéis dos nemanos Então para esta malta toda Está a sair muito Tem sido maravilhoso Não sei o que é que se passou Olha, ao longo deste bocado Que vamos passar juntos Vamos cantar músicas mais antigas Vamos cantar músicas mais recentes E vamos ter uma novidade Mas não é já Não Mas vamos ter É só para ficar aí a ter Vamos ter uma novidade Uma super novidade Exclusivo aqui no livestream Algo que nunca fizemos também Para já viajamos os aninhos para trás E vamos todos beijar na boca Pode ser E deixaste toda a gente com água na boca É mesmo isso É mesmo isso Beijar na boca Beijar na boca Siga Boca Beijar na boca Sedução Que zomba Numa sombra De paixão Vamos juntos Um, dois, três, três Hoje ganhei coragem para te dizer Hoje eu vim aqui apenas para te ver Sabes Sabes Há algo forte que já mora em mim Sempre Imagina em roubar teu coração Sempre Que este som Mais nada Eu vou Eu vou Eu vou Vai estremecer o coração No ritmo certo da canção Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca No ar de sedução E na maré de uma quizomba Dois corpos Numa sombra Vou-te encher-me De paixão Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca No ar de sedução E na maré de uma quizomba Dois corpos Numa sombra Vou-te encher-me De paixão Porque hoje a noite vai ser louca Louca Vou-te querer beijar na boca Vou-te encher-me Imagina em roubar teu coração Sempre Que este som De tocar lá no salão Quero Dançar contigo Sempre até ao fim E no calor da madrugada É bom É bom Sentir teu corpo Sem mais nada Eu vou Eu vou Vai estremecer o coração Eu vou No ritmo certo da canção E no calor da madrugada É bom É bom Sentir teu corpo Sem mais nada Eu vou Eu vou Vai estremecer o coração Eu vou No ritmo certo da canção Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca O ar de sedução E na maré de uma quizomba Dois corpos Numa sombra Vou-te encher de paixão Porque hoje a noite vai ser louca Vou-te beijar na boca O ar de sedução E na maré de uma quizomba Dois corpos Numa sombra De paixão Louca Bem-te encher de uma quizomba Numa sombra De paixão Ui, está a ficar calor Eu estou cheio de calor já Está a ficar muito calor Está a ficar tanto calor Que parece que vamos viajar até o Brasil Já lá fomos muito felizes É verdade E vamos ser novamente E estão lá muitos fãs dos Neimanos E muitos clubes de fãs dos Neimanos A próxima música foi gravada precisamente No Brasil E lançada lá primeiro também É verdade A música foi lançada lá primeiro Se nos permitem E uma vez que estamos a transmitir para todo o mundo Esta música Vai voar diretamente Até Só não trouxemos os nossos músicos do Brasil Que não deu Não deu Estão cá outros Estão bons ou melhores O Jorginho é uma máquina O Jorginho não falha O Jorginho não falha nada Ele não falha nada Rapaziada Esta música vai inteiramente dedicada À nossa rapaziada que está no Brasil Estamos a morrer de saudades A pandemia não nos deixou Mas agora já vai deixar Vamos voltar em breve a tomar o Brasil Vamos a isso Bora volta Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Sim, vai, José Hoje o solteiro voltou Já que não rola, acabou Eu fiz de tudo pra tentar mudar Se deu errado, meu bem A culpa é sua também Eu tentei melhor deixar pra lá Agora o jogo acabou E o papai aqui chegou Essa cachaça chegou ao final Meu coração eu te apaguei Agora não vem que não tem Essa noite vou pegar geral Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Show do sapatinho Hoje o solteiro voltou Já que não rola, acabou Eu fiz de tudo pra tentar mudar Se deu errado, meu bem A culpa é sua também A culpa é sua também Eu tentei melhor deixar pra lá Agora o jogo acabou Se já não quer porque eu vou chorar Se já não quer porque eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Se já não quer Porque eu vou chorar Eu vou chorar Porque eu vou chorar Podiam estar aqui a abanar Eu acho que dava um jeitaço Fica para a próxima Filipino Cardoso Já sabe Está mais combinado Vamos apresentando a equipa Vamos devagarinho Assim desta forma Olha Vamos apresentar E vamos começar Pelos mais novos na equipa O primeiro espetáculo na equipa Talvez não O primeiro espetáculo na equipa Assim mais a sério É uma linda 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 Chama-se Vânia E eu tenho a certeza Que está toda a gente lá em casa A bater palmas Eu acho Tenho a certeza Palmas para a Vânia pessoal Canta que se farta Canta que se farta Boa Para já é só Vamos até ao ano de 2007 E a 2007 foi tão bom Eu acho que ela ainda andava Na escola primária Se calhar era Para aí Se calhar era 2007 Tão pequenina que ela é Aquele grande sucesso Que nós lançámos Sem saber E que seria A porta Para este grande sucesso Dos Neurones De repente lançámos E logo aqui estávamos Numa piscina Que eu lembro-me disto também Já contei-te algumas vezes E depois vais ao jornal E estava lá No jornal Em 29º lugar Não foi? A primeira vez que entrava Nessa semana Foi em 29º lugar Foi assim Uma coisa brutal E depois chegámos Até ao primeiro Várias semanas Como toda a gente sabe E qual era a música Afinal de contas Já que ainda não disseste Dançando Kizomba Já Não é? É Estamos lá Dançando Kizomba Bora Dançando Kizomba Dançando Kizomba A discoteca Estava animada E cheia de multidão Com o moço Está cheio De lá Mas lá na pista Só tu brilhavas E eu morri de paixão Aproximei-me de ti Pedir-te para dançar Tu disseste-me que sim E até a noite acabar Um, dois, três Lá ficámos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando Kizomba Dançando Kizomba A discoteca Estava pulsando Saia de som e de Mas lá na pista Estrelas brilhando Estrelas brilhando Eres só tu, meu amor Aproximei-me de ti Pedir-te para dançar Tu disseste-me que sim E até a noite acabar Lá ficámos os dois Nas asas do amor Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando Kizomba Dançando Kizomba Lá ficámos os dois Nas asas do amor Lá ficámos os dois Curtindo essa dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Dançando Kizomba 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 Espetáculo! Esta foi a música. Apresentamos mais uma pessoa da equipa. Mais uma? Continuamos com os mais novos. Com os mais novos a entrar, sim. Isto merece um rufo. Um rufo, um rufo. Ladies! Não. É o nosso elemento, um dos elementos, aliás, masculino é o mais recente mesmo. É o elemento masculino mais recente. Não é que ele seja grande coisa, mas era o mais barato. Não é grande coisa, mas ao que ele coma até podia ser maior ainda. Vou-vos dizer um segredo. Este menino que aqui está ao meu lado é a pessoa que mais come na equipa dos Nebonos. A carrinha está sempre toda suja, cheia de migalhas, cheia de pão, cheia de sunos. É verdade ou não é? E é este menino que come as bolachas todas, está sempre, sempre, sempre a comer. Senhoras e senhores, vosso aplauso para o Jajá! Porquê é que ele teve aplausos? Não há público hoje, o público está lá em casa. Pois também não percebi porque é que vocês aplaudiam. Mal. Mal, Maria. Se passou-se qualquer coisa. Olha, voltando. Não há Kizomba, sem a seguir haver um bom... Funaná 2009. Foi logo a seguir. Foi logo a seguir. 2007. Pulamos para 2009 num álbum que se chamava, sabes? Lembras-te? Diz-me lá que eu já não me lembro. Lembro-me, mas o que é que tu digas? Chamava-se Kizomba com Funaná. E pela primeira vez em Portugal havia um grupo português a cantar Kizomba, mas cantada e trabalhada com música portuguesa. Eu mesmo. Sabes quem era este gajo? Mesmo quem? Era eu e tu, tu e eu. Tu e eu, eu e tu. Vamos a isso. Funaná contigo. Bora! Vamos a dançar! Aproveitem lá em casa! Hoje é dia de festa! Toma, toma! Quero ver toda a gente a pular! Ou quero sentir? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tu a ver, tu a ver. Toda a gente vai pular! Oh! Eu conheço uma crioula da ilha de Salto. É demais! É um anjo quando dança, dançou Funaná. Bora, Malte! É demais! Há quem chame essa mulata, Deus a goçá-la. Ai, uê! Porque deixa toda a malta a morrer de paixão e a dizer... Vem pra mim, vem dançar! Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Foi lá! Vem pra mim, chega cá! Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Funaná, contigo Funaná, contigo Funaná. Contigo Funaná. Crioula! Olê! Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Eu conheço uma crioula da ilha do amor. Que é demais! Que é demais! O seu corpo, quando enrola, parece uma flor. Que é demais! Que é demais! Há quem chame essa mulata, Deus a goçá-la. Ai, uê! Porque deixa toda a malta a morrer de paixão e a dizer... Vem pra mim, vem dançar! Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Funaná! Vem pra mim, chega cá! Vem pra mim, que eu quero é Funaná. Contigo Funaná! Contigo Funaná! Crioula! Olha, olha como eu sou Funaná! Olha aqui! Dá-lhe, dá-lhe, no Funaná! Ai, 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 olha pra ela! Che, 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 che! Filha do sal! Um, dois, três, já! Vamos! 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 Vai pra mim, que eu quero é Funaná. Vai pra mim, chega cá! Vai pra mim, que eu quero é Funaná. Vai pra mim, que eu quero é Funaná. Ai, dale! Vai pra mim, chega cá! Vai pra mim, que eu quero é Funaná. Contigo Funaná! Contigo Funaná! Crioula! Funaná! Contigo Funaná! Crioula! Funaná! Ui! Espera lá, deixa eu ver se eu percebo. Diz-me lá, alguém se cansou aqui, não? Não. Cansaram-se, não? Cansaram-se, meninos? Não. Está tudo tranquilo, não é? Olha, temos que apresentar mais um elemento, não é? Mais um elemento. Mais um elemento. Olha, agora ficamos já aqui. É uma menina linda. É uma verdadeira campeã da dança. Oh, se é! Campeã! Sabes que eu fui... Campeão sou eu. Sabes que eu fui à casa dela, e ela tem mais troféus do que tenho eu. Tem sim, senhora, tem sim, senhora. É incrível. Tem uma parede toda cheia de troféus. Ela merece o vosso maior aplauso do outro lado, onde nos estão a ver, onde quer que estejam, chama-se Constança Fernandes. Palmas para a Constança! Tchau! Agora sim, ela merece palmas. Ela merece palmas. O outro há bocado é que não, mas vocês... Ainda por cima é gira que se farta. Muito gira. Eu conheci ela, tinha 16 anos. E agora já não tem, agora tem 16 e meio. Não, tem um bocadinho mais, vá. Começaste com as coisas 16? 16 e 17. Foi a tela estreia com os nemonos aos 16 anos, não foi? É verdade, depois teve que parar um bocadinho, que ainda era muito novinha, e agora voltou em pleno. A nossa Constançazinha. Uma máquina. Muito obrigado, Constança. Olha, já fomos ao... Já fui ao Brasil, já fui a Cabo Verde, já fui... E agora vamos até Nova Iorque. Eu não sei... Ah, vamos até Nova Iorque. Pode ser? Um sítio que eu gosto muito, já não vou lá há algum tempo também. É uma das comunidades que melhor acolhe os nemonos. Fale-vos de Nova Iorque e de Newark, onde nós estivemos por variados anos com milhares e milhares e milhares de pessoas a assistir ao concerto dos nemonos no dia 10 de junho. 10 de junho, exatamente. E gravámos lá o nosso grande videoclipe em Nova Iorque, mesmo no meio de Nova Iorque. Se não tiverem fartos de nós no final do live stream, podem passar pelo YouTube e ver todos os videoclipes dos nemonos. Para já, viajamos até Nova Iorque. Assim, amar no ioiô. Tchau. Musa Tu parou E em mim começou Paixão que arde em chamas Desejo-te amar Deus foi perfeito em ti Eu já estou fora de mim Eu fico doido a zoar Para te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Musa Deixar-me bloqueia Olhar de sereia Feitiço do mar Com vida a ficar Sinto que o tempo parou E em mim começou Paixão que arde em chamas Desejo-te amar Deus foi perfeito em ti Eu já estou fora de mim Eu fico doido a zoar Para te ver dançar Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê Eu vou-te amar no ioiô Quando fizermos iá-iá Tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Eu vou dançar no iê-iê, eu vou te amar no iô-iô Quando fizermos iá-iá, tu vais saber o que é bom Legenda por Sônia Ruberti 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 Festa cheia Legenda por Sônia Ruberti 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 Vou fazer arra com ela Legenda por Sônia Ruberti 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 Sucesso! Ginga a tribo aqui, onde reina o nosso som Tum, 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 bateu o naná que eu vou Energia sim, ao sentir o teu calor Eu furia em mim, vou explodir no teu amor E deixe sentir o teu corpo suado Quando estás do lado em mim, sentir-te o beijo olhar Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo olhar Vai ferver teu mundo em mim E deixe sentir o teu corpo suado Quando estás do lado em mim, sentir-te o beijo olhar Ter o teu gostinho em mim, fazer o teu corpo olhar Vai ferver teu mundo em mim Bora, vamos! Le 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 Chega do entrago! Chega do entrago! Chega do entrago! Ui, que esta cansa mesmo Agora é que eu estou cansado Agora estou cansado sim Olha, estas músicas novas que nós lançámos há muito pouco tempo Têm tido uma aceitação incrível por parte das pessoas E isso tem-se notado muito, não só na televisão Como também nas redes sociais Ainda no outro dia ia na estrada E ia toda a gente, não, dois carros com os vidros abertos A dizer, uéle, uéle, uéle A mim já me aconteceu estar na fila do multibanco E a pessoa à frente está de forma a ouvir esta música No multibanco? No multibanco, mas não era esta que nós cantámos É a que vem a seguir Que é muita gira Vamos ver se é muito gira Ao longo deste espetáculo nós vamos mostrando alguns momentos Do que se vai passar no concerto dos Némonos do ano que vem Preparámos este espetáculo ao por menor Acreditem ou não Do outro lado do mundo Trouxemos dois elementos novos para a banda dos Némonos Dois elementos grandes Corpanzudos Roxuchudos Coloridos Eu adoro cores E muito fofinhos Vamos, olha Vieram mais precisamente de uma ilha chamada Calumba Calumba Já foste a essa ilha? Eu já fui a essa ilha Mas olha que nessa ilha tu estavas bem mais magro Nessa ilha estava assim com um corpo de ginásio Assim mais Olha, vamos cantar a dança da Calumba Vamos recordar o vídeo e vamos ver quem são os novos elementos Vamos ver Olha a magia Calumba 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 Quando ela passa As ondas tremecem Sacode com ela Olha-se o doutor Menina gingona É fruta, tá boa Tem cheiro a canela E brilho nos olhos Para ver feitiçar Rainha Batumba Da ilha Calumba Que lhe vai dançar Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Bumba, calumba Ela é gostosa Uma boa azura Ela é perigosa Mulher formosa Sorriso e doçura A noite magia Na rua alegria Com o seu xingar Rainha Macumba Da ilha Calumba Que lhe vai dançar Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Bumba, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Bumba, calumba Quando ela passa As ondas tremecem sacado com ela Olha-se o doutor Menina gingona É fruta da boa Deixaram a canela E brilham nos olhos Pra me enfeitiçar Rainha macumba Da ilha calumba Que me faz dançar Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Bunda Calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Calu, calu, calumba Opa! Super! Calu, calu, calumba Calum, 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 Calum Calum, Calum, Calum Calum, 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 Calum Calum, 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 Calum Calum, 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 Calum Não, estão milhares e milhares de pessoas lá em casa a bater palmas neste momento ao Diogo. Sente isto, Diogo? Sente isto a vibe? Isso é que interessa. Isso é que interessa. Um dos grandes sucessos dos Neymanos foi escrito na Suíça. E às quatro da manhã? Quatro da manhã íamos os dois a caminho do aeroporto e nevava que se fartava. E mesmo. E estávamos a ouvir rádio. Estávamos a ouvir rádio. E no carro, pela noite fora, isto faz lembrar qualquer coisa. faz lembrar uma música dos Neymanos, que se chama? Faz. Pois é, faz comigo. Um dos grandes sucessos dos Neymanos. Vamos a isso, faz comigo! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor, ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor, ai, 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 ai Liga o rádio do carro Pela noite fora Para te ter mais perto, oh, oh, oh Sim, eu quero a loucura Desejos de amor Mais que uma aventura Eu vou fazer prazer Incêndios de paixão Chegar a mais jogos de sedução Fazer prazer O tempo vai parar Eu e tu A lua e o mar Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor, ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor, ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor, ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor, ai, 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 ai Liga o rádio do carro Pela noite fora Para te ter mais perto Sim, eu quero em loucura Desejos de amor Mais que uma aventura Eu vou fazer prazer Incêndios de paixão Chegar, chegar, amar Mas jogos de sedução Fazer prazer O tempo vai parar Eu e tu A lua e o mar Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Ai, 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 ai Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Sentir o teu calor Faz, 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 faz comigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Perdidos de amor Ai, ai, ai Faz, 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 faz comigo Vai ser o meu castigo Vai ser o meu castigo Dentro de amor Sentir o teu calor Ai, 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 ai Faz, faz, faz comigo No resto Ai, faz comigo Continuamos a apresentar a malta Por música é mais fácil Continuamos na apresentação Assim não é tão aborrecido Viramos aqui para o meu lado direito Para o meu lado direito Onde está nada mais nada menos Do que o Dino Dino! Ele é o verdadeiro dinossauro da banda O Dino e o nosso grande professor O nosso doutor Ele até vai à Cristina Ferreira É verdade Como professor, apresentar as aulas como professora Vejam lá bem Uma chiqueza deste menino Vejam bem, vejam bem Uma grande salva de palmas para o senhor David Figueiredo David Olha Olha, há uma música que nós criámos Há uns anos atrás Que colocou toda a gente Não só em Portugal, mas toda a gente Um pouco por todo o mundo A dançar É aquela surpresa que temos Não, ainda não é Não, ainda não é surpresa Mas hoje vai haver uma surpresa e muito especial É isso que eu estava a lembrar Já me tinha esquecido por acaso Vai haver uma música completamente nova Posso dizer A estrear aqui A estrear aqui No live stream E só vão ouvir aqui Sabes? Há bocadinho eu estava-te a falar na música As pessoas amanhã se quiserem ouvir a música Não ouvem Só se tiverem o bilhete Que ainda podem voltar a ver o concerto várias vezes Só se tiverem o bilhete Sim, se tiverem o bilhete podem voltar a ver Ou se comprarem o bilhete Que ainda podem comprar Mas essa já vem, não é? A música que se segue Tocou só No estádio Olímpico de Tóquio Quando ganhámos a medalha Só Foi esta Foi esta Foi só esta Eu sei que toda a gente me telefonou Estava eu descansadinho em casa A ver o salto do nosso amigo Pichardo E de repente No estádio de Tóquio Nas Olimpíadas Soa Eu hoje quero É paz 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 Eu acho que ele gosta é de Paz Por isso é que saltou tão alto Eu acho que ele está apaixonado Por uma das bailarinas Ou por uma das curistas Eu acho que foi Aqui qualquer coisa Que eu não estou a perceber Mandou aquele salto Porque Paz 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 Um dos grandes sucessos Chama-se Paz Paz Funaná Siga a festa aí em casa Bora malta E virtam-se Um Deis Um Deis Mas quem te disse Quem te disse que eu quero E até desespero Ficar no teu coração Mas quem te disse Quem te disse que eu estou Doido, doido nesse amor Para correr ao teu portão Guardar a chave Oi, oi Do coração Ai, ai Do gocariola Ui, ui Vou ser livre sem paixão Ai, oi Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter azul Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor E agora toda a equipa Mas quem te disse Mas quem te disse Quem te disse que eu quero E até desespero Ficar no teu coração Mas quem te disse Quem te disse que eu estou Doido, doido nesse amor Para correr ao teu portão Guardar a chave Guardar a chave Oi, oi Do coração Ai, ai Do gocariola Ui, ui Vou ser livre sem paixão Ai, oi Eu hoje quero é Paz Paz, paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Bate na palma Bate na palma Bate na palma Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Eu hoje quero é Paz Paz, paz Sentir o teu calor Oh, oh, oh Sem um olhar para trás Paz, paz Só lá sem ter amor Bate na palma Bate na palma É uma luz Paz Uma das pessoas que participou No videoclipe da música Que vem já a seguir É a pessoa que eu te vou apresentar E eu levei-a à gruta nesse dia Pois foi Ah, pois é Olha, mal ela sonhava Que um dia viria a ser A coreógrafa dos Neimanos Talvez nesse dia começou a fazer essa passagem, não? Sim, se calhar foi mais ou menos Vou chamá-la aqui para o meio de nós Faz favor Oh, Vânia Vânia, chega cá Chega aqui, chega aqui Esta menina é um poço de dança Um poço, mas sem fundo Um poço sem fundo Para além disso É uma das criadoras dos outfits Daqui destes nossos meninos Hã? Tu estás feito Muito bem Muito bem Sabes como é que se diz na minha terra? Estás feito É uma esperta Foste tu que quiseste estas zebras também aqui? Não E esta girafa aqui? Não, também não foi Estima não és tu aqui Eu sei que estavas a falar destas Olha, por falar em girafa E em zebra E em animais Também deviam ser apresentados Deviam ser apresentados Podemos lhe dar o nome Epai, se agora chegarmos a um acordo todo com o nome Já tens nome Vamos fazer uma votação A partir de hoje está aberto Nas redes sociais dos Neimanos O nome do elefante E o nome da girafa Eles que vão nos acompanhar na turné de verão Atenção, na turné de verão Só na turné de verão Só na turné de verão Porque eles até lá têm que ficar a descansar Senão não aguenta os peixes Até lá têm que ficar a comer E a comem muito Cuidado É verdade Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para a Vânia Muito obrigado Vânia E qual foi a música então? Foi aquela Suavecito Eu gosto muito dessa música É uma das minhas músicas favoritas E eu aposto que lá em casa Toda a gente vai dançar connosco E de que maneira Suavecito Vamos a isso Vamos Muévete Dá-me a lá Mamacita Suavecito Acerco de verão Acerco de verão Acerco de verão Sim Há muito tempo que estou do olho em ti Porque hoje eu tenho que dançar contigo No teu olhar me desejo a chamar por mim Tu, tu és o imã e eu sou o metal Os meus sentidos Os meus sentidos vão pedindo mais Chego mais perto e ao ouvir-te o que digo que és a pau Eu vou respirar no teu pescoço agora E vou dizer-te que chegou a hora Que a nossa dança é um incêndio que já mora em mim Eu quero despivejar-te lentamente Dançar a mar na cama suavemente E no teu corpo quero-me perder Suavecito Sou tu e eu a balançar no ritmo Suavecito E com o menino falo ao teu ouvido, amor Suavecito E eu a balançar no ritmo Suavecito E no bom beijo sinto o meu perigo, amor Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Sim, há muito tempo que estou do olho em ti Porque hoje eu tenho que dançar contigo No teu olhar e o desejo a chamar por mim Tu, tu és o imã e eu sou o metal Os meus sentidos vão perdendo mais Chego mais perto e ao ouvido Digo que és a tal Eu vou respirar no teu pescoço agora E vou dizer-te que chegou a hora Que a nossa dança é um incêndio que já mora em mim Eu quero despirmejar-te lentamente Dançar a mar na cama suavemente E no teu corpo quero me perder Suavecito Sou tu e eu a balançar no ritmo Suavecito E com o menino falo ao teu ouvido, amor Suavecito Sou tu e eu a balançar no ritmo Suavecito Suavecito E não vai ser do meu perigo, amor Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Suavecito Oh, oh, oh Suavecito E com o menino falo ao teu ouvido, amor Suavecito Sou tu e eu a balançar no ritmo Suavecito E no momento sinto do meu perigo, amor Suavecito Estamos quase, 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 quase A chegar ao final deste maior livestream de sempre E a tal música que está toda a gente à espera? Aquela que é a surpresa Não é hoje? É, mas não é já Olha, deixa-me dizer-te Deixa-me dizer-te Ao longo de alguns meses Este espetáculo foi preparado Ao pormenor Por muitas pessoas Não vou estar a dizer o nome Toda a gente portuguesa Vinha a começar na costureira E acabar na... Pois era É muita gente que trabalhou Mais de 30 pessoas que trabalharam Para fazer com que este espetáculo valesse a pena E chegasse a todos vocês desse lado Da melhor forma possível Da nossa parte De nós os dois Só há uma coisa que nós podemos fazer Para estas 30 pessoas Que trabalharam connosco O nosso grande, grande, grande aplauso E se faz favor Virem as câmaras para trás Para mostrar Alguns dos que cá estão Ainda Outros já trabalharam e já saíram Uma grande salva de palmas Olha as palmas para a nossa rapaziada A malta está aí Olha a câmera lá para trás Podem sorrir para as pessoas Apesar de estarem cansados É uma equipa fantástica Que nos acompanha quase toda Nos acompanha em todos os concertos E falta apresentar a última pessoa Que eu deixei para o fim de propósito Porque é o nosso diretor musical Esse Eu acho que esse não Não tem valor Apresentar Uma abelha para aqui Diz-me lá Porque é o nome dele Senhoras e senhores O excelentíssimo Senhor Doutor Engenheiro Queres mais títulos? Já chega Está bom assim? Está bom assim? Pronto Nuno Abelha Ele que está por trás destas coisinhas todas Olha Chegam-me informações Que nos estão a ver Dos quatro pontos do mundo Neste preciso momento Portanto Existem países Em todos os continentes Que estão a ver os Neimanos Neste preciso momento Portanto O nosso grande beijinho Para eles Para elas Para toda a gente Quer seja de manhã Seja de tarde Seja de noite Onde quer que estejam Pequeninos Ou grandes O nosso grande grande obrigado Obrigado por estarem sempre connosco É verdade E a próxima música chama-se Toma lá uma beijoca Não Toma lá Toma lá Toma lá Toma lá Me beijoca Non Como é que se me salta? Toma lá A CIDADE NO BRASIL Mas qual foi que nesta mudida A crioula que me passou a mal Carota atrevida, um lata gostosa Olhar de magia, um fume de rosa Carota atrevida, um lata gostosa Olhar de magia, um fume de rosa Vou colar-me a ti, sentir teu calor Vou até ao fim, explosão de amor Vou colar-me a ti, sentir a paixão O rythmo do fogro, paque o couro Olê, olê, olá, olê, olá, olê, olá, olê, olê, olá, olê, olê, olá, 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 olá, olê, olá, olá, olê, olá, olá, olê, olá, 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 ol Mas qual foi que nesta medida A crioula que me passou à mão Carota atrevida, um lote gostosa Olhar de magia, perfume de roda Carota atrevida, um lote gostosa Olhar de magia, perfume de roda Vou colar mante, sentir teu calor Vou até ao fim, explosão de amor Vou colar mante, sentir a paixão Vou colar mante, sentir teu calor Olê Olê, Olaha Olê Olê, Olaha Olê Olaha Olé, olé, olája Olé, olé, olája É impressão minha ou este espetáculo passou a voar? Eu repeti outra vez esta música que é um espetáculo. Pronto, agora repete. Olé, chegou a hora da maior surpresa da noite. Não estava previsto por ninguém, nem pela nossa editora para quem manda um grande abraço para o país real. E grande problema que vamos ter com a editora, nem vai ser lançada já para a editora. Ninguém sabe de nada ainda, ainda não vai estar disponível em lado nenhum. Mas nós decidimos, nós porque somos teimosos, decidimos lançar e estrear uma música hoje. Hoje vai ser estreada uma música e só ouve quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá. Quem não estiver do lado de lá. Obrigado a quem esteve do lado de lá. Quem está do lado de lá. São os únicos que vão ouvir esta música em primeira mão. É verdade. Unicamente exclusiva porque ela só vai sair daqui a algum tempo. Portanto? Sim, sim, já está tudo preparado. Só que ainda não vai sair. Ainda vai sair, mas em primeira mão. Como é que se chama a música nova dos Neyman? Estou sem filtro. Esperamos que se tenham divertido e que tenham passado um bocadinho do vosso tempo da forma mais agradável possível. Voltamos a ver-nos muito, mas muito em breve, porque a turnê dos Neymanos já está a ser agendada e nós vamos voltar com um mega, mas um mega concerto. Mega, grande e muitos espetáculos. Com a garantia de muitos espetáculos. Já vamos trabalhar de certeza absoluta. E vamos ter... Se preparem que a gente se vai chegar. Um monte de espetáculos. Obrigado por tudo. Chama-se Sem Filtro. E se calhar vai ser um grande sucesso como todos os outros. O que é que achas? Sim. Vamos a ver isso. Sim, mais um dia chegou ao fim. Vou para casa até que enfim. Quando o rádio a tocar apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduzindo na avenida sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti. Vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rumo com gelo e solidão. Mas quando chega a noite voltas. Quando chega a noite voltas tu na cama. E o meu pensamento é por ti que chama. E a lua conduz meu destino. E me diz que tu és meu caminho. Volto-te a ligar em cada madrugada. Coloco o coração que não pensei mais nada. Digo tudo o que sinto sem filtro. Só contigo tudo faz sentido. Volta pra mim. Sim, mais um dia chegou ao fim. Vou para casa até que enfim. Quando o rádio a tocar apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduzindo na avenida sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti. Vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rumo com gelo e solidão. Mas quando chega a noite voltas tu na cama. E o meu pensamento é por ti que chama. E a lua conduz meu destino. E me diz que tu és meu caminho. Volto-te a ligar em cada madrugada. Coloco o coração que não pensei mais nada. Digo tudo o que sinto sem filtro. Só contigo tudo faz sentido. Volta pra mim. Façam-me um favor, sejam felizes. Até à próxima. Mas quando chega a noite faltas tu na cama. E o meu pensamento é por ti que chama. E a lua conduz meu destino. E me diz que tu és meu caminho. Volto-te a ligar em cada madrugada. Coloco o coração que não pensei mais nada. Digo tudo o que sinto sem filtro. Só contigo tudo faz sentido. Volta pra mim. Esta música vai ser um sucesso enorme. Olha, está na hora de fazermos o agradecimento final. Foi um privilégio. Queremos agradecer muito, muito, muito. Acho que correu muito bem. Acho que correu muito bem à equipa toda. São todos parabéns. Depois de tanto tempo em que tivemos todos parados devido à pandemia. Este regresso foi mais que justo e mais que merecido para os nossos fãs. Mas também para a nossa equipe. Deixa-me só fazer um agradecimento. Obrigado à nossa família. À nossa mãe que tem-nos aturado este tempo todo. Nós em casa somos difíceis. Nós em casa somos difíceis. Somos difíceis. Nós em casa somos muito difíceis. Obrigado à nossa família por nos ter acarinhado neste momento. Que tem sido um bocadinho difícil. Tem sido complicado para todos os músicos e todos os artistas. Obrigado àqueles que se juntaram também para ajudar aqueles músicos e aqueles artistas. Aqueles técnicos, etc, etc, etc. Que passaram mais dificuldades durante este tempo de pandemia. Esqueçam isso tudo. Esperemos que seja apenas uma imagem do passado. E que venha grandes anos com grandes espetáculos para todos vocês que estão aí. E para todos nós, certamente. E para toda a nossa equipa. Vamos chamar toda a equipa. Vamos chamar toda a equipa. Agora, se faz favor, batam lá palmas. Como deve ser. Toda a equipa. Que grande trabalheira que esta gente toda teve para um grande concerto. Acho que vai ficar na memória de todos os que assistiram. E certamente na memória de nós todos somos os démonos. Obrigado a todos. Foi um privilégio enorme estar na vossa companhia. Obrigada! Obrigado, malta. Tchau! Tchau!